Em este momento, senhores ministros, eu acho que falo em nome do tribunal, de reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido, mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil, muito personalizada e sofreu, inclusive, com este congraçamento dos governadores, juízes e mídia. Nós temos que reconhecer e acho que nesse ponto nós fazemos, eu faço, o ministro Cássio, o ministro da Carne, o ministro Lewandowski, o ministro Fachin, todos que já tiveram oportunidade de advogar, eu acho que faço na pessoa. Doutor Zanin, uma justa homenagem à advocacia brasileira. Doutor Zanin, uma justa homenagem à advocacia brasileira.